Tem vaqueira aí? Tem, 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 tem! E daqui pra frente, morena Repares como eu mudei Não vou mais te procurar Pra não causar a perreza Te esquecer não foi fácil Me desculpe os abraços E os beijos que eu já lhe dei Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando, sinta a falta sua Se vou dormir, me falta o sono Desci, abandono, preferi ir pra rua Saí de alta madrugada Sem pensar em nada, procuro você Vem, me tira no seu corpo O coração tá louco, querendo te ver Volte amor, vem pra mim Que eu não quero nem pensar em te perder O coração tá louco, não faz assim Volte amor, vem pra mim Que eu não quero nem pensar em te perder Volte amor, não faz assim Que um minuto é muito tempo sem te ver Se eu tô bebendo, é pensando nela Se eu tô chorando, é pra desabafar Se eu tô sozinho lá na rua Com a falta sua, só resta chorar Se eu tô bebendo, é pensando nela Se eu tô chorando, é pra desabafar Se eu tô chorando, é pra desabafar Alô meu parceiro Angelo Alô clubes famosos de todas as regiões É até mais seu dia Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as lovinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão No avião estudo louca pra subir no paredão Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as lovinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão No avião estudo louca pra subir no paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as lovinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão No avião estudo louca pra subir no paredão Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as lovinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão No avião estudo louca pra subir no paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Por que a namorada me deixou O clube só passa Tem moderna perna Vou beber Beijar na boca e fazer amor E aí? Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Chegou segunda-feira que é o fim da trajetória Cansei dessa vida, cansei dessa vida Cansei dessa vida do lado tudo agora A minha vaquejada, cavalo, não vai fora Mas antes de quarta já muda a história E me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da peçela o boi que eu vou mandando no chão Se lembro de forró vaquejada eu não levo não Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Chegou segunda-feira que é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, cansei dessa vida Adeus vaquejada, cavalo, não vai fora Mas antes de quarta já muda a história E me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da cancela o gado rola no rochão Se lembro de forró vaquejada eu não levo não Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Rapaziada de campo Rapaziada de campo Rapaziada de campo Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira a luar Na queda em boi pesado que está na mão contando Dança de rosto colado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira bojo com o batom De forró, aperta o play, abre a malha e salve o som Ei, 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 boiada Puxa o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ô vizinha, mais homenia, seu não troco por nada Ei, 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 boiada Puxa o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ô vizinha, mais homenia, seu não troco por nada Gosto muito dessa vida e ninguém me faz dudar Porque a minha alegria é ver poeira o ar Na queda em boi pesada eu te chamar uma gola Dança de roxo calado e toma banho de suor Bebe cedo e já gelada, tira a coisa com o batom Tem forró, aperta o play, abre a balição do sol Ei, 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 boiada Puxa o cavalo vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Ovidinha mais onenia, seu não troco o punar Ei, 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 boiada Puxa o cavalo vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Ovidinha mais onenia, seu não troco o punar Puxa, meu velho Puxa o cavalo bloco e o perseguim A mulher me deixou, a história já bombou Mulher anda comenta que o vaqueirão votou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão A mulher me deixou, a história já bombou Mulher anda comenta que o vaqueirão votou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão Vai ser fim de semana, tudo por minha conta Uísque, rélico e cerveja, corona É que a cena com elas, tudo esquematizado Novinhos vão bebendo e o baqueiro tá do lado Em cima do paredão, novinha vem no chão Tá todo mundo bebo na farra do badeirão Na perna da piscina, tá todo mundo bebo Não tem hora pra parar que tá feito de bateu Em cima do paredão, novinha vem no chão Tá todo mundo bebo na farra do badeirão Na perna da piscina, tá todo mundo bebo Não tem hora pra parar que tá feito de bateu A mulher me deixou, a história já voou Mulher, ela comenta que o baqueirão voltou Todo mundo falando da volta do baqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão A mulher me deixou, a história já voou Mulher, ela comenta que o baqueirão voltou Todo mundo falando da volta do baqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão Vai ser fim de semana, todo mundo me acorda Com uísque, o uísque, o ícone Cannon, o seu beijo é o braqueirão O успeiro é a história já voando Encima do paredão, calvinha vem no chão, tá todo mundo bebo na farra do vaquedão Na beira da piscina, tá todo mundo bebo, não tem hora pra parar que tá feito de bateu Encima do paredão, calvinha vem no chão, tá todo mundo bebo na farra do vaquedão Na beira da piscina, tá todo mundo bebo, não tem hora pra parar que tá Boa! 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 Falou Maílson, rapaziada de Portugal, venha, 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 venha Ah, meu macaco Pra meu chupito Queixada na matéria, meu irmão Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver, parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver, parece que você está de brincadeira Puxa, meu Deus! Yeah! É um vaquero, mas tu! Chuquito! Obrigado, obrigado por derrotar Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver, parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver, parece que você está de brincadeira Mudou o número do seu WhatsApp Já não te vejo, parece que você está de brincadeira Já não te vejo mais nas redes sociais Será que esqueceu de mim? Eu tô querendo te ver, parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver, parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Irmã, que é papai, Fabiano? Puxa, meu céu! Foi o meu pai quem me quis assim Esquantelado, rapariguei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Esquantelado, rapariguei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia No meio da pontadinha, o doutorzinho estourou Todo arrumado, só faz top do meu lado Sou baqueiro afamado, minha fama e falhou Falou pra mim, chegou o baqueiro Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Palou pra mim, chegou o doutorzinho A minha fama agora aumentou A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia O doutorzinho está no meio da pontadinha, o doutorzinho estourou Todo arrumado, só faz top do meu lado Sou baqueiro afamado, minha fama e falhou Alô pra mim, chegou o vaqueiro Sou conhecido como filha de papaizinho Alô pra mim, chegou o vaqueiro Desmatela e rabalete É! Fora meu rocker! Fora meu rocker! Ê! Fui! Fui! É mulher demais, quero do vaqueiro Aqui é só zuzeiro, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão do verdeiro Luiz Gonzaga fez essa calma Uh! Fora meu rocker! É mula demais, querendo bater Aqui é só sossego, acabou que tá, que tá Curtindo o gozacão e o paredão no bebeiro Luiz Gonzaga tem este chatagala É mula demais, querendo bater Aqui é só sossego, acabou que tá, que tá Curtindo o gozacão e o paredão no bebeiro Luiz Gonzaga tem este chatagala Não tem pra ninguém, é pura pressão É malada que é forte e o vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém, é pura pressão Tem mulher, tem boi na faca e o som do rei do baião É mula demais, querendo bater Aqui é só sossego, acabou que tá, que tá Curtindo o gozacão e o paredão no bebeiro Luiz Gonzaga tem este chatagala É mula demais, querendo bater Aqui é só sossego, acabou que tá, que tá Curtindo o gozacão e o paredão no bebeiro Luiz Gonzaga tem este chatagala Uh, já gostei Baseado de Sorocaba Cadu berrando, cerveja derramando Muita pressão, a festa aqui é nota mil Tá bom demais, tá rochado, eu tô gostando Tô lhe falando, isso é a cara do Brasil É mula demais, querendo bater Aqui é só sossego, acabou que tá, que tá Curtindo o gozacão e o paredão no bebeiro Luiz Gonzaga tem este chatagala É mula demais, querendo bater Aqui é só sossego, acabou que tá, que tá Curtindo o gozacão e o paredão no bebeiro Luiz Gonzaga tem este chatagala Ei, puxa, meu irmão Uh, é um vaqueiro maduro Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir Até que eu tenha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima me apontem Você não deixa ter o meu pé Se o coração pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre tem Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tenha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima me apontem Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Eu já perdi demais 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 Eu sou aquele maizotor Eu sou aquele sonhador E sonhou com minha mordena Aqui foi meu primeiro amor Eu sou aquele maizotor Eu sou aquele sonhador E sonhou com minha mordena Aqui foi meu primeiro amor O meu patrão, o meu cavalo Cadado e feito ao lado Tentado correr ao lado Me decorar pra jornada Mas eu levo essa mordena Da garupa do cavalo Mas eu levo essa mordena Da garupa do cavalo O meu cavalo só correu Porque o poche matou Quando abri a porteira no mar Ele entrou Eu não quero dois, dois, três Mas eu levo essa mordena Aqui foi meu primeiro amor Ele disse fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse eu não sou doido Pra casar com ele Eu não criei em você nome Papé rapado de raqueiro Mas eu não criei em você nome Papé rapado de raqueiro Eu sou o vaqueiro vaidoso Eu sou o vaqueiro sonhador Eu sou o vaqueiro sonhador E sonho com minha mordena Que foi meu primeiro amor Eu sou o vaqueiro vaidoso Eu sou o vaqueiro sonhador E sonho com minha mordena Que foi meu primeiro amor Que foi meu primeiro amor O meu patrão O meu cavalo Já tá de feio soltado De quanto correu O caro me deixou Lá pra grudar Mas eu levo essa mordena Da garupa do cavalo Mas eu levo essa mordena Da garupa do cavalo O meu cavalo Só morreu Porque o vaqueiro vaidoso Quando abriu a porteira No mato Ele entrou Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Que foi meu primeiro amor Eu não levo essa mordena Aqui foi meu primeiro amor Puja meu querido Puja meu choqueiro Uhuuuh A meu vaqueiro Essa é o vaqueiro maduro A meu vaqueiro Essa é o vaqueiro maduro É meu vaqueiro Eee meu vaqueiro Eeeh meu vaqueiro A mão no copo, tudo vendo no balcão Pedi a senha do iPhone pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, eu gosto e eu tronco Eu dou um gole e choro, eu dou um gole e choro Minha vida parou, minha anela andou Aí eu vou ver que seja um enriquecedor Ah, que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ah, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo, esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Ah, que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ah, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo, esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Na mão do copo, cotovelo no balcão Vendi a senha do papai pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Ela pode, eu olho, eu olho, eu toco Eu dou um gole claro, eu dou um gole claro Minha vida falou, cadê ela andou? Aí eu vou bebendo seu João e crescendo Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Ah, mas que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor É o Vaquero Matuto Meu parceiro calando C10 Cento C10 Marquinhos Light A forçada ele só na cama Junto com aquele bichura Morena linda dos cabelos cajados O seu corpo é um pecado e atraiu meu coração Morena linda, esse seu corpo é perfeito Sem você eu não aceito viver dessa solidão Morena linda, esse seu corpo é perfeito Sem você eu não aceito viver dessa solidão Puxa, meu zé Ah, meu raquero É o Vaquero Matuto Hora moderna Morena linda dos cabelos cajados Seu corpo é um pecado e atraiu meu coração Morena linda, esse seu corpo é perfeito Sem você eu não aceito viver dessa solidão Quando te vejo passeando lá na praça Eu vejo que os outros anjos desse olhar Excelente O seu olhar é aquele perdiçado Que quando olha de lá Apaixona muita gente Você merece todo tipo de carinho Você merece todo tipo de carinho Fazer de meu coração É poder pegar você Oh, meu raquero Oh, meu raquero É o Vaquero Matuto Seu corpo é um pecado e atraiu meu coração Se você eu não aceito viver dessa solidão Morena linda, esse seu corpo é perfeito Se você eu não aceito viver dessa solidão Quando te vejo passeando lá na praça Vejo que os outros acham desse olhar Excelente O seu olhar é aquele perdiçado Que quando olha de lá Apaixona muita gente O seu olhar é aquele perdiçado Que quando olha de lá Apaixona muita gente Você merece todo tipo de carinho Não me deixe aqui sozinho Senão vou enlouquecer Quero encontrar somente uma transmissão Aceite meu coração Pra poder beijar você Quero encontrar somente uma transmissão Aceite meu coração Pra poder beijar você Puxa, meu Deus Alô, Fabiano, irmão Serviça de vacância Alô, Maílson Alô, Fabiano, meu Deus Tudo soma semmodernidade Já está passando Já voltou, falou que me amava Mas me enganou Deixando ferido meu coração Quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Jorando e esperando por mim Quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Jorando e esperando por mim 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 Já está fazendo um ano que você, meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Deixando ferido meu coração Você falou que me amava, mas nunca me amou Falou que me amava, mas me enganou Deixando ferido meu coração Quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando e esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando e esperando por ti 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 Boqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Boqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Eu vou partir pra festa da maquiagada Vou levar a minha amada, vou de sapatinha fora Levar a minha senhora, minha eternidade, simpatia Boqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Boqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Boqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Puxa, meu chiquito! Eu vou rever minhas velhas amizades Vou cantar minha saudade, minha tarde eu te adoro Cantar minha senhora, minha eterna simpatia Boqueiro da Bahia, eu quero ver meu bem agora É isso, mas eu vou, é isso, mas eu vou É isso, mas eu vou, é isso, mas eu vou Boqueiro da Bahia, eu quero ver meu bem agora Boqueiro da Bahia, eu quero ver meu bem agora É isso, mas eu vou, é isso, mas eu vou É isso, mas eu vou, é isso, mas eu vou Boqueiro da Bahia, eu quero ver meu bem agora Sucesso do vaqueiro Sucesso do vaqueiro Amor do vaqueiro é do coração Que se apaixonado por alguém Que o dia me fez sofrer E mais eu quero saber, mas eu quero saber de você Eu vou seguir a minha vida, procurar um novo amor Que me ame me faça feliz e de você não quero nem saber Amor do vaqueiro é do coração Se apaixonado por alguém Por alguém que um dia me fez sofrer Bebe cola na mesa de uma Sempre leva sua vida a sofrer Com essa paixão Eu vou seguir a minha vida, procurar um novo amor Que me ame me faça feliz e de você não quero nem saber Eu vou seguir a minha vida, procurar um novo amor Eu vou seguir a minha vida, procurar um novo amor Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum redor Não vou de um corte nem de um cabelo Você faz moda sem seguir o meu Antes que você não se brinca Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Chora meu chiquinho Oh vida ligar Rapaziada de solo acaba Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Matéria É essencial Mesmo com arte ou artificial Não esconde o brilho do que é natural Você tem algo que só deu de mim Quanto mais simples, mais bonita a fim Como foi ontem que seja o amanhã Eu nasci em seu nome, eu vou morrer em seu mar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Puxa meu vacão Esse meu vacão no maturro Esse meu vacão no maturro Puxa meu vacão Puxa meu vacão Quem gostou faz o quê? Sugiu Puxa meu vacão Puxa meu vacão Puxa meu vacão Puxa meu vacão A mar é muito bom Mas nunca foi pra mim Ai, toma-me à toa, e hoje eu tô na vida Ai, toma-me à toa, e hoje eu tô na vida Se hoje vivo eu, sem ter com quem amar Culpado foi eu mesmo, por não saber amar Culpado foi eu mesmo, por não saber Por quê? Culpado foi eu mesmo Ai, toma-me à toa, e hoje eu tô na vida Culpado foi eu mesmo, por não saber amar Culpado foi eu mesmo, por não saber amar Culpado foi eu mesmo, por não saber 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 E o pauzão, e o pauzão derrubou Fora e na faceira dos cabelos quer fiar Teu laço de pinta já laçou meu olhar E agora, e agora quero ver seu lançar Fora e na faceira dos cabelos quer fiar Teu laço de pinta já laçou meu olhar E agora, e agora Fora e na faceira dos cabelos quer fiar Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois calar a boca do violão Pra depois passar dentro do seu coração E o pauzão, e o pauzão derrubou qualquer paixão Fora e na faceira dos cabelos quer fiar Teu laço de pinta já laçou meu olhar E agora, e agora, e agora quero ver seu lançar Fora e na faceira dos cabelos quer fiar Teu laço de pinta já laçou meu olhar E agora, e agora quero ver seu lançar Hey! 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 E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti